MÚSICA MÚSICA E todas as horas que eu fui pra me conseguir MÚSICA 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 E a tua história eu não sei MÚSICA 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 Quero mais que tudo, 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 tudo Amar sem limites, ter uma grande história Quero mais que tudo, tudo, tudo Amar sem limites, ter uma grande história Aqui ou noutro lugar, que pode ser venho ou unido Se nós estivermos juntos, a real que é azul Não sabe a força que tem, meu amor é juro Quero mais que tudo, 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 tudo Amar sem limites, ter uma grande história Amar sem limites, ter uma grande história E agora em tudo, 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 quero mais que tudo Amar sem limites, ter uma grande história Amar sem limites, viver uma grande história